Música Presente regimentalmente o número de senhoras deputadas e senhores deputados sob a proteção de Deus e reabrimos a sessão Ordem do dia a sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 931 de 2019 de autoria do nobre deputado Aprígio que proíbe a cobrança de tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do estado de São Paulo do estado quando não houver a devida comprovação da efetiva prestação completa de captação e tratamento de esgoto Em discussão, não vem do orador de inscrito, está encerrada a discussão Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo pelo menos como se encontram, há aprovado o requerimento A sobre a mesa, que é o decremento de urgência do projeto de lei complementar nº 31 de 2019 de autoria do nobre deputado Federico Dávila e outros que extinguem a ouvidoria da polícia do estado de São Paulo e cargos na Secretaria de Segurança Pública Em discussão, para discutir Deputada Isa Pena Por sete minutos remanescentes Ausente Deputado Conte Lopes Ausente Deputado Delegado Olim Ausente Deputada Bete Saão Ausente Deputado Tenente Nascimento Ausente Deputado Coronel Telhada Ausente Não havendo mais inscritos, está encerrada a discussão Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento Pela hora, deputado Barba Para pedir uma verificação de votação É regimental o pedido de vossa excelência A partir deste momento vamos soar o sinal intermitente por quatro minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará Pela hora, deputado Teonílio Barba Para pedir a prorrogação da sessão por mais um minuto É regimental no momento oportuno colocaremos em votação o pedido de prorrogação por um minuto Obrigado 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 E aí Já pode colocar já, né? Já foi aprovado, é do Frederico. Eu gostaria de solicitar aos deputados que, por favor, mantenham a distância, distanciamento social de um metro e meio, é importante, nós temos inclusive marcado aqui na frente os oradores, é importante manter a distância social de pelo menos um metro e meio dos outros parlamentares. Temos um plenário grande, é possível tranquilamente a gente manter essa distância. Viu, deputada Carla Morando? Pela ordem, senhor presidente. E deputada Valéria Bolsonaro também. Não pedi obstrução. Esse quer que eu fale? Quer que eu fale daquele projetão? Obrigado. 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 E aí 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 Só lembrando que nós estamos votando o requerimento de urgência do deputado Frederico, que estabelece urgência ao projeto de lei do deputado Frederico Dávila, projeto de lei número 31 de 2019. Pela hora, Sr. Presidente. Projeto de lei complementar. Deputado Barba. Para colocar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela hora, Sr. Presidente. Deputado Paulo Fiorillo, líder em exercício do democrático. Paulo Correia. É que o deputado Paulo Fiorillo estava na minha frente logo agora há pouco e eu confundi com vossa excelência. Deputado Paulo Correia, líder em exercício do Democratas. Para colocar o Democratas em obstrução. O Democratas está em obstrução. Pela hora, Sr. Presidente. Deputado Coronel Telhada. Eles são bem parecidos, os dois Paulos. Colocar o progressistas em obstrução. O líder em exercício do progressistas, uma vez que o líder está com o coronavírus impedido de estar na casa, coloca o progressistas em obstrução. Deputado Márcio Nakashima. PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Ed Thomas. Vice-liderança do PSB. PSB em obstrução. Posso colocar, Presidente? PSB, sim, senhor. Vossa Excelência tem a prerrogativa como vice-líder na ausência do líder de colocar o PSB em obstrução. Deputada Carla Morando. Pela ordem, Presidente, para colocar o PSDB em obstrução. PSDB está em obstrução. Deputado Primeiras Mulheres. Deputado Adriana Borgo. Pela ordem, Sr. Presidente. Para colocar o PROS em obstrução. O PROS está em obstrução. Pela ordem, Presidente. Deputado Márcio da Farmácia. que façam a votação pelos terminais eletrônicos. Todos que não cadastraram as suas digitais, façam o cadastro. É muito mais simples e qualquer mesa pode ser realizado o voto sem a necessidade de ter o contato e mantendo o distanciamento social de pelo menos um metro e meio de cada um ou outro parlamentar. Pela ordem, Presidente. Deputado Nery. No local, o avante é obstrução. O avante está em obstrução. Presidente, uma questão de ordem, Presidente. Alô? Presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, Deputado Gilmaci. Eu não sendo líder nem vice-líder. Uma vez não havendo nenhum líder e vice-líder do meu partido em plenário. Eu posso colocar o meu partido em obstrução? Não pode, Deputado Gilmaci. Não pode. Apenas líderes e vice-líderes podem. E o vice-líder na ausência do líder. Muito obrigado, Presidente. Deputado Telhada. Não, ainda não abri. Dando mais um tempo para... Neste momento, vamos abrir então os microfones para que possam fazer as votações pelo terminal, pelos microfones de a parte. Peço, por favor, que mantenham o distanciamento de pelo menos um metro e meio respeitando o outro orador. Deputado Telhada. Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Coronel Telhada, vota sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Reinaldo Augusto. Voto sim. Agradeço, Vossa Excelência. Está registrado o voto. Pergunto se mais algum, Sr. Parlamentar ou Sra. Parlamentar, gostaria de registrar o seu voto. E já de antemão, os deputados que estão vindo votar no microfone, peço para que na próxima votação, por favor, utilizem os terminais eletrônicos para o processo de votação. Quem não cadastrou a digital, por favor, cadastrem junto à mesa, ali em cima da Secretaria-Geral Parlamentar. É importante. Os terminais não são mais aqueles terminais que nós usávamos que davam problema. São novos terminais que não dão mais problema. Deputado Sebastião. O presidente está em obstrução. O deputado Admir Chedi. Para votar sim, Excelência. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Rodrigo Gambale. Pela hora, Sr. Presidente, colocaram o PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. Deputada Marta Costa. Para votar sim, Sr. Presidente. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Adalberto. Presidente, voto sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum, Sr. Deputado ou Sra. Deputada, gostaria de realizar o seu voto? Não havendo mais registro de voto, neste momento passamos a alteração de voto. Pergunto se algum, Sr. Deputado ou Sra. Deputada, gostaria de alterar o seu voto? Não havendo... Só para colocar o PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Neste momento, participaram desse processo 21, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. 20 votos sim. Este presidente que não vota, coram insuficiente para deliberar o requerimento de urgência do projeto de lei complementar nº 31 de 2019, de autoria do deputado Frederico Dávila. Pela questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Barba. Eu queria fazer a questão de ordem. Hoje, aqui nessa casa, houve um debate, e também houve a semana passada, quando a deputada Mônica Seixas fez uma questão de ordem, sobre o procedimento do uso de máscaras durante a fala, mesmo que nos microfones. A semana passada aconteceu isso, o senhor estava presidindo na mesa, o deputado Gil Diniz estava sem uso da máscara, a deputada Mônica fez a questão de ordem, o senhor orientou que o deputado Gil Diniz utilizasse a máscara, para continuar a sua fala. Hoje ocorreu o mesmo problema com o deputado Douglas Garcia, a deputada Mônica Seixas novamente fez a questão de ordem, para que houvesse uso da máscara. O deputado Gil Diniz que presidia não entendeu que era dessa maneira. Então precisava deixar claro, presidente, que mesmo no uso da tribuna, no microfone, nos microfones de aparte, nós temos que usar as máscaras, presidente. Entendeu? Então precisava deixar isso orientado para quem estivesse presidindo a mesa. Se o deputado ou a deputada não quiser utilizar a máscara, não dá a palavra, presidente, porque senão coloca todos nós em risco aqui. Porque nós estamos num momento, no local, onde tem um ar-condicionado ligado. E está provado cientificamente que o ar-condicionado é um condutor do vírus. Está provado cientificamente. Então, queria fazer essa solicitação, presidente, que houve essa solicitação. Respondendo a questão de ordem, vossa excelência, para deixar muito claro para todos os parlamentares, existe um ato que proíbe o deputado de vir ao plenário sem a utilização da máscara. Ponto. É proibido o deputado estar ao plenário sem a utilização da máscara. Espero eu, até porque nós estamos numa casa legislativa, que exista o bom senso dos parlamentares, que criam as regras de cumprir as regras estabelecidas. Isso é bom senso. Agora, todo ato normativo, ele tem a possibilidade do não cumprimento deles, ele tem duas alternativas de sanção. Ou a sanção pecuniária, através de uma multa, de não ser estabelecido e não cumprido aquilo que é estabelecido. Não é o caso do ato de mesa proibindo a participação do deputado sem máscara no plenário, sem máscara no plenário, ou o emprego da força, que é a retirada do deputado, ou a suspensão da presença de sessão, ou a não conceder a palavra ao parlamentar. Eu, deputado Barba, até por conta da minha posição que sou um democrata, eu não vou, isso eu disse à deputada Mônica, eu não vou impedir um deputado de falar por descumprimento de utilização da máscara. Eu não tenho esta autoridade para isso. Perfeito? Eu não vou cercear a palavra de absolutamente nenhum deputado. O que eu espero, e aí se eu estiver presidindo, e peço aos deputados que presidam a sessão, sejam os nossos vice-presidentes, deputado Telhada, deputado Gilmaci, que são os dois que estão presentes aqui no plenário, que chamem a atenção do parlamentar que não está da mesma maneira como eu fiz com o deputado Gil Diniz quando estava na tribuna, e o bom senso do deputado Gil Diniz apelou dele colocar a máscara. É chamar a atenção do parlamentar a respeito desse tema. Agora, eu não vou, em hipótese nenhuma, são coisas que eu, como presidente, não vou fazer. Eu não vou mandar nunca retirar um deputado do plenário. Perfeito? Não foi isso que a vossa excelência falou, mas só para deixar claro, eu não vou nunca cercear a palavra de um parlamentar, isso não é da minha orçada de fazer, e não existe nenhuma outra medida punitiva que possa se colocar. A deputada Mônica, inclusive, falou que tomaria as providências judiciais, mais cabíveis, e eu disse a ela que, eu sugeri, inclusive, que ela fizesse desta maneira, que é um direito dela, como de qualquer outro parlamentar. Então, o apelo que eu faço, deputado Bárbara, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Eu peço para que os deputados, até porque fica muito ruim, quem cria a regra não cumprir regras, que usem máscara no plenário. este apelo que eu faço a todos os parlamentares. E sempre o farei, sempre o farei, com todos os parlamentares que estiverem aqui presentes. Pela lá, presidente. Quem for, temos três oradores. O primeiro... É só para continuar, presidente, porque eu acho que o artigo 18, eu não estou com o regimento aqui na mão, se não me engano, o artigo 18, não lembro a linha que é, fala sobre isso, que o presidente pode, e tem em algum momento o direito, de desligar o microfone, a depender do comportamento do deputado. O comportamento do uso da mão máscara ali, ou aqui no microfone, é um comportamento incorreto, está provado cientificamente. Ou como o senhor estiver naquela tribuna ali, ofendendo todos os deputados, ou deputadas, ou quem está no plenário, o senhor também pode cortar a palavra. O senhor tem um botãozinho aí do lado, que o senhor pode cortar a palavra. E eu não estou pedindo para retirar ninguém do plenário, sou contrário a isso, o senhor sabe disso muito bem, o senhor conhece a minha posição. Eu estou pedindo só para a gente disciplinar o uso da máscara, para ninguém entre nós sofrer nenhum risco. Eu acho que é de bom senso, de bom tamanho. Gostaria de fazer um pedido. O Gil Diniz foi muito sensível aquele dia, quando a deputada Mônica falou, o senhor pediu. Por isso que eu estou apelando, imediatamente atendeu. Por isso que eu estou apelando, Barba, para a gente não precisar fazer isso. Eu estou apelando ao bom senso dos parlamentares. Mas só para deixar claro que no regimento tem previsto isso. É que eu poderia utilizar. É que eu posso usar em vários momentos. Vários momentos. Do mesmo jeito que a vossa excelência está pedindo para que eu use agora, tem muitos momentos que a vossa excelência pede para que eu não use esse artifício. Não, o que eu peço não é do artigo 18. O que eu peço é o do plenário, quando o deputado, quando o pessoal solicita esvaziar. Eu entendo a posição de vossa excelência, eu compartilho com a posição de vossa excelência, eu penso da mesma maneira do bom senso que a vossa excelência está pedindo. É que a administração da casa não é tão simples como parece. Nem sempre o emprego do regimento. Eu posso, por exemplo, mandar tirar todo mundo da galeria. Se eu fizer isso, eu vou causar um problema muito grande quando eu utilizo. Então, a gente tem sempre um bom senso nas processões. Agora, o que não dá para pensar é que um deputado no plenário não vai ter o bom senso de atender uma recomendação do presidente da casa ou do presidente que estiver presidindo a sessão naquele momento de utilizar a máscara. Eu acho que isso é bom senso. Os deputados cumprem a regra. Deputado Gil Maci. Senhor presidente, apenas para deixar claro aqui, respondendo ao deputado Barba, no momento em que nós presidimos a sessão, no pequeno expediente, grande expediente, realmente o deputado Douglas Garcia, fazendo uso da palavra, estava na tribuna. E no momento em que ele foi à tribuna, ele tirou a máscara. A deputada Mônica Seixas pediu uma questão de ordem e disse que no regimento, no ato da mesa, realmente está escrito que não pode usar e ficar dentro do plenário sem máscara. Pediu para que eu tomasse providência. Eu disse para ela, o que o V. Exª está dizendo aqui agora, que realmente ela tinha toda a razão, mas que eu, como presidente, não poderia jamais de obrigar o deputado a usar máscara, como o V. Exª está fazendo aqui agora. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu ouvi depois até uma... A deputada disse que faria um boletim de ocorrência. Concordei com ela também e disse que ela teria toda a razão, todo o direito de fazer o boletim, mas que eu, como presidente, naquele momento da sessão, não poderia usar desse expediente com o deputado, dizendo, olha, você não vai falar mais, o V. Exª vai falar mais, ou o V. Exª tem que usar máscara, que todos sabem, são conhecedores do regimento, são conhecedores do ato que aqui estão. E que seria a questão de consciência do deputado, como o V. Exª está fazendo. Então, de maneira alguma, eu deixei de concordar com a deputada, acho que ela está correta, perfeita na colocação dela, mas que eu, como presidente, naquele momento, não poderia fazer nada a respeito. Só isso, presidente. Para ficar claro, então, antes de passar a palavra aos dois deputados que estão solicitando, só para deixar claro, então, às vezes ficou algum mal entendido. Inclusive usar a máscara durante a utilização da tribuna, perfeito? Às vezes pode ter ficado utilizar a máscara no plenário, mas quando sobe a tribuna, eu falo sem máscara. Inclusive, eu peço e faço esse apelo aos deputados para utilizarem a máscara também durante a tribuna. Eu presido com máscara. Então, eu estou utilizando, estou falando perfeitamente, todos escutam o meu som sem problema nenhum. Então, eu faço esse apelo aos deputados. Deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, tendo em vista a celeuma que está levantada, eu só queria dizer o seguinte, eu, apesar da normativa, também não concordo que quando estiver na tribuna eu tenho que usar máscara. Eu estou montando a distância regulamentar. Segundo, o ar-condicionado não está ligado. Só queria lembrar todos isso. Não está ligado. Terceiro, é questão de educação. Se vossa excelência me chamar a atenção, se vossa excelência me chamar a atenção, Coronel Telhada, o senhor pode colocar a máscara? Na hora eu colocaria. Até por educação, dependendo da maneira que vossa excelência ia falar comigo. Então, tudo é questão de educação. Agora, chegar alegando que vai chamar a polícia pelo descumprimento de uma lei federal, é brincadeira falar com um deputado assim. E só para constar, a Lei 14.019.2020, ela não fala o que a deputada está equivocada. A lei é bem clara. A obrigatoriedade do uso de proteção facial engloba vias públicas e transportes públicos coletivos, como ônibus e metrô, bem como táxi, carro de aplicativo, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo. É isso que diz a lei. Então, é tudo questão da maneira de se falar. Eu acho que a educação cabe em qualquer lugar. Pode me chamar a atenção mil vezes, todos aqui me conhecem, sabem que eu sou um cara muito ponderado nesse aspecto. E eu acho que se eu falar áspero com qualquer um dos senhores e senhoras aqui também, eu vou criar um atrito. Então, é questão de bom senso, como a V. Exª falou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só, deputado Delgado, eu concordo em parte com o que a V. Exª colocou. Por isso que eu faço o apelo. Não vou cercear a palavra de qualquer parlamentar por conta disso. Mas a lei, de fato, não fala isso. Mas o ato nosso, ele diz claramente da obrigatoriedade da máscara dentro do plenário. Então, eu faço esse apelo a todos os parlamentares. E acho que, quanto menos a gente polemizar nesse tema, na minha opinião, melhor. Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Bom, gente, existe legislação estadual, federal e municipal, além do ato da mesa. A legislação estadual, é que agora eu não vou pegar o artigo, mas, enfim, a legislação estadual, inclusive, regulamenta agentes públicos em todas as repartições públicas, em todas as áreas públicas, em todos os estabelecimentos públicos, é legislação estadual. E aí, para facilitar também, eu entendo o constrangimento do senhor nessa questão, e é demais, eu entrei agora com o pedido de eliminar no TJ, espero que o Tribunal de Justiça consiga nos orientar se eu sou ou não obrigada a trabalhar num ambiente em que eu não me sinto segura, segundo o conjunto de regras legais, que já é estabelecidas por uma série de normativas. A gente pode ou não pedir por favor, mas eu acho que a Justiça e a lei vai nos dar as luzes, e a gente vai dizer, então, o que deve acontecer aqui dentro, já que pedir por favor não adianta. Deputado Gil Diniz. Presidente, só pedir, então, para a Vossa Excelência, realmente é um ato da mesa, como o senhor colocou, na última vez que me chamaram a atenção, coloquei a máscara. Por respeito a Vossa Excelência, deixei bem claro, realmente concordo com o coronel Telhada, há formas de se falar, e não ameaçando o deputado na tribuna de chamar a polícia, meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Mas eu pediria para a Vossa Excelência, para que regularmente, então, qual o tipo de máscara que nós podemos usar. O senhor forneceu para cada deputado um tipo de máscara, o senhor está com a máscara, há vários aqui utilizando, alguns descartáveis, alguns de pano, algumas, dos mais diversos tecidos. Então, nós não sabemos ao certo que máscara usar. Pode ser qualquer uma, um pedaço de pano na cara resolve, o fetiche pela máscara, que a gente fica constrangido. No dia que eu subi à tribuna, que a máscara, a máscara estava caindo, não estava fixa ali no meu rosto, estava caindo, peguei e retirei, no meio da fala. Quando foi chamada a atenção, coloquei novamente. Então, vamos regulamentar, vamos ver esses estudos científicos que o deputado Barba disse, que a deputada Mônica coloca aqui, e vamos regulamentar qual tipo de máscara traz segurança aos deputados, já que alguns aqui estão se sentindo inseguros. E veja bem, ninguém aqui é obrigado a estar aqui no plenário. É lógico, estamos aqui nas atividades. Os deputados eram contra, eram contra votar presencialmente, agora são favoráveis. Como que a gente faz? Precisa disciplinar isso. Eu concordo com o coronel Telhada. Na tribuna, ao distanciamento, o pessoal da limpeza vai ali, limpa e tudo mais. A gente tenta manter a boa convivência. Agora, não dá para um outro deputado querer impor aqui a força e, na base da ameaça, a sua vontade contra o outro deputado. Então, eu peço a você, nesse aqui, se possível, regularmente, inclusive, qual tipo de máscara usar, porque cada um aqui utiliza a que quer. Muito obrigado, senhor presidente. A interpretação que eu tenho, deputado Gil, qualquer máscara. Qualquer deputado escolhe a máscara que quiser, independente dessas. O que a Assembleia fez foi fornecer uma máscara que é mais firme, ela gera uma segurança maior. Agora, é um direito do parlamentar usar ou não usar essa máscara. Alguns se incomodam ou têm dificuldades. Eu entendo, pelo ato que nós fizemos, que qualquer máscara faz com que o deputado esteja cumprindo o regimento interno. E não tenho o interesse, neste momento, em fazer qualquer tipo de regulamentação, até porque eu vou gerar mais um problema para mim mesmo, porque já não basta a gente conversar e dialogar com os deputados sobre a utilização da máscara. Você imagina se eu tiver que colocar e disciplinar qual máscara que o parlamentar tem que usar dentro do plenário. Aí eu vou gerar mais um problema que eu não gostaria de gerar. Por isso que a interpretação nossa é qualquer máscara, aquela que o deputado se sentir seguro. Ele está se sentindo seguro com aquela máscara? Está servindo. Para a gente já basta nesse sentido. Deputado Nery. Presidente, quanto a esse problema da máscara, solicito a V. Exª, se for possível, mandar um informativo aos líderes, que mesmo na tribuna seja necessário o uso da máscara. Aí eu acho que a bancada acaba não usando o que está desinformado. Eu concordo. Estou usando a máscara na tribuna em respeito aos demais deputados. Agora, quanto à informação do tribunal, se o tribunal que soltou uma norma, que voltou à sua função administrativa, falar que nós não podemos trabalhar aqui, é uma contradição muito grande do tribunal querer impedir o nosso trabalho presencial, caso aceite a demanda da deputada Mônica, se ele mesmo colocou os seus serviços administrativos para funcionar ainda esse mês, de forma presencial. Então, eu acredito que nós precisamos manter, sim, a sessão presencial. É onde nós vamos conseguir discutir os projetos, é onde nós vamos conseguir realmente fazer um bom trabalho. A sessão online foi muito bom e muito bem feita, por vossa excelência, quando dá necessidade. Já passou essa necessidade e o parlamento precisa funcionar e funcionar presencialmente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Nery. Pela ordem, senhor presidente. Quem estava primeiro, o deputado Douglas Garcia. O deputado Bárbara estava na minha frente. Só para deixar claro, presidente, eu aqui não estou pedindo, nem tentando impor força nenhuma. e eu presenciei o debate pela TV lá da minha sala e eu achei desagradável o que ocorreu aqui. Não consegui acompanhar tudo. Tem uma parte que a TV não mostra. Quando teve bate-boca, eu não sei como é que foi, se teve bate-boca ou não. Eu estou dizendo que o senhor deu uma orientação na quinta-feira, pediu ao deputado Gil Diniz, o deputado foi sensível, aceitou a orientação. O deputado Gilmar, se hoje ele não pediu, ele falou assim, olha, eu não posso, ele só disse isso, eu não posso obrigar nenhum deputado a usar máscara, só para deixar isso claro. E nem estou pedindo aqui que eu se imponha força sobre ninguém. Eu estou dizendo que tem artigos no regimento que possibilita, se não tiver o bom andamento da casa, o senhor tomar algumas decisões. Só isso. Perfeito. Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não gostaria de polemizar assunto nenhum, não estou aqui para polemizar absolutamente nada. Não gosto desse tipo de situação que ocorra na Assembleia de São Paulo, acho que nós somos o maior parlamento da América Latina, e a gente tem que dar exemplo. Se o presidente da sessão, então, tivesse solicitado para que eu coloque, com certeza eu teria colocado, tenho o maior respeito pelo deputado Gilmar, assim, jamais que eu negaria um pedido do deputado Gilmar. Se ocorre que o meu tempo já estava acabando, faltavam três segundos para o meu tempo ser finalizado. E, senhor presidente, não me parece que foi uma atitude um tanto quanto preocupada com a situação da casa por parte da deputada Mônica, porque, sendo sincero com vossa excelência, diversos deputados já utilizaram desta tribuna sem a máscara. Eu não critico esses deputados, até porque existe um país, se eu não me engano, na Europa, que aboliu o uso de máscara por falta de comprovação científica. Então, tem uma série de discussões nessa questão científica que é levada em pauta hoje no nosso Brasil. Porém, eu com certeza teria atendido o pedido do deputado Gilmar, se colocado a máscara. Agora, senhor presidente, o que me incomoda é a hipocrisia. Por exemplo, a deputada estava aqui na casa, tivesse visto outro deputado falando sem máscara, vindo aqui no plenário, pedindo essa mesma questão de ordem. Me parece que a deputada tem um ranço quando é relacionado a mim, quando é relacionado ao deputado Gil Diniz. E a forma com que a deputada colocou também não foi muito boa. Ela ameaçou chamar a polícia. Ameaçou chamar a polícia para tirar um deputado da tribuna. Isso é um verdadeiro absurdo. Não é um desrespeito apenas a mim, mas um desrespeito ao parlamento paulista. Inclusive, eu gostaria muito que a polícia estivesse vindo aqui para querer fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Eu teria pedido para a polícia ir na liderança do pessoal com cães farejadores. Porque, assim, eu não tenho nada a temer, não fiz de nada de errado. Agora, o que a deputada Mônica está fazendo é mera perseguição política, porque se ela tivesse o mínimo de hombridade, teria feito a mesma questão de ordem para os demais deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Fica então o meu apelo, deputado Douglas, se a vossa excelência sempre puder utilizar a máscara na tribuna, eu peço a gentileza à vossa excelência e aos outros deputados que, por favor, pudessem utilizar a máscara na tribuna. Pela ordem, presidente. Deputada Erika pediu o primeiro... Acho impressionante, né, o deputado Douglas falando de chamar a polícia. Uma pessoa que falou que ia chamar uma polícia para uma travesti que se estivesse no banheiro, acho absurdo chamar a polícia para deputado, porque a gente tem que se colocar numa casta de superioridade. Nós somos cidadãs e cidadãos. Temos que cumprir as regras sociais estabelecidas. Ponto. É muito simples. Muito simples. Me preocupa muito à nossa volta, porque as regras mínimas de distanciamento social, como a gente pode ver, não estão acontecendo. Para além da questão do uso da máscara, a gente não tem condições, maturidade, e eu falo todo mundo, porque realmente é muito difícil se habituar a essa nova normalidade. Nós não temos maturidade de nos relacionarmos ainda enquanto há a pandemia. eu sempre fui contrária à ideia da volta do plenário presencial, porque não há condições. Haja visto os amontoados todos que estão acontecendo. Mas, voltei atrás por conta do projeto da reforma administrativa. Sem dúvida, nós temos que estar aqui para debater projetos dessa envergadura. Mas, continuo me opondo à urgência, a gente ter que voltar em outras situações, porque a nossa volta vai aumentar ainda mais as contaminações, não só aqui na LESP, porque os nossos assessores e pessoas que trabalham conosco também podem se contaminar com isso, com o coronavírus. Bom, enfim, acho que a gente está discutindo moralmente, repito, a questão do uso da máscara, do distanciamento, mas a gente não está discutindo que existe uma pandemia. A pandemia não se encerrou. Não acho confortável falar com máscara, não acho interessante estar trabalhando remotamente, está todo mundo com a saúde mental mexida por estar em casa durante tanto tempo, mas ainda é necessário, pelo bem, pelo nosso bem e, principalmente, pelo bem de todo mundo que está conosco e que trabalha conosco. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Nery, Presidente, eu tenho boa memória. Teve uma sessão que não pudemos nem fazer votação porque teve deputado que tomou a mesa. Eu lembro que o V. Exª ficou lá em cima. E nem por isso chamou-se a polícia. Agora, para o deputado que está sem máscara chamar a polícia, nós precisamos começar a realmente posicionar essa casa com o poder legislativo que tem o deputado e a própria casa. Nós temos que resolver os problemas não chamando a polícia, mas sim entre os deputados e também as bancadas. Outro fato que está acontecendo é igual a esse projeto. Esse projeto está tirando totalmente a autonomia dos deputados. praticamente vai fechar a Assembleia Legislativa e fica tudo nas mãos do governo. Nós só vamos aprovar projeto para nome de ponte e o orçamento do Estado. Então, nós precisamos realmente começar a fazer um trabalho legislativo sem usar a interferência de qualquer outra corporação ou poderes. E aproveito, presidente, para pedir para levantar a sessão. Obrigado, presidente. É regimental o pedido de vossa excelência. Antes, porém, eu queria fazer uma convocação dos senhores deputados e senhoras deputadas nos termos do exposto do artigo 18, inciso, terceira linha D, combinado com o artigo 68, âmbito do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões de infraestrutura, finanças, orçamento e planejamento a realizar-se amanhã às 14 horas e 30 minutos no Salão Nobre da Presidência com a finalidade de apreciar o projeto de lei 931 de 2019 de autoria do deputado Aprígio. Deputado Abebel, pela ordem, senhor presidente. Excelência. Olha, eu ouvi atentamente todas as falas e quero dizer o seguinte, eu acredito, na semana passada, eu preocupada com o projeto de reforma administrativa, de fato, nós retiramos essa questão referente a não estar presente. Mas, diante do quadro de pessoas que se acometeram por conta do coronavírus, inclusive o coronel, o delegado Olim, não está aqui entre nós. Quem? A camarinha. A camarinha, não, mas a esposa, enfim, ele está em observação. Eu acredito que é necessário, deputado, rever, acho que não tem problema nenhum, o deputado Campos recolocar o PR, a gente é carta, vou fazer o quê? se não der, não dava, enfim, é da vida, também é da vida tentar, sei lá, tocar as coisas. Agora, de forma muito respeitosa, sargento Nery, sargento Nery, de forma muito respeitosa, nós nos sentamos na cadeira, não na mesa, e nos sentamos na cadeira exatamente porque a gente era contra e fomos contra até o final a reforma da Previdência. Não teve sequer uma pequena emenda para melhorar a nossa situação. Então, eu acho que até o presidente entende o que é uma manifestação, mas não houve da nossa parte sequer nenhum maltrato, nada disso. Estou falando de nós que sentamos na mesa, à mesa, ou na mesa, sentamos na cadeira e à mesa, sentamos na cadeira e à mesa. Então, eu acho que trazer essas coisas, nós que somos colegas, eu quero continuar sendo colega e companheira do senhor, acho que muitas vezes nós fechamos posições juntas, eu acho que é ruim porque eu também não concordo com outras coisas. O senhor também vinha na reforma da Previdência conosco e ninguém nunca falou nada porque o senhor foi atendido e nós não. Então, tinha razões de ser. Por último, não menos importante, eu quero dizer que... Barba. Pelo amor de Deus. Não, eu estou querendo que você se afaste, pô. Sabe? Nós estamos em uma situação de... Estamos falando de isolamento e os caras se grudam. Não dá. Olha de novo, vocês se amam, não é, gente? Não é possível. Obrigada, senhor presidente. Obrigada. Antes de levantar, tem um pedido de prorrogação de um minuto da sessão. Coloquei em votação os favoritos como se encontram. Aprovado um minuto de prorrogação. Há um pedido também de levantamento da sessão por acordo de lideranças. Pergunto se todos os líderes presentes em plenário concordam com o acordo de levantamento. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de líderes, essa presidência antes dar para levantar os trabalhos, convoco vocês para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Lembrando-os ainda da sessão extraordinária realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão. Até logo mais. Transcrição e Legendas